Olá, olá, gente! Aqui é a Kel e está começando mais um vídeo. Se inscreve no canal, não deixa o like. Hoje eu toco pra vocês o hack de um rap que foi patrocinado pelo Asta, que é um inscrito aqui do canal. Ele é membro também. Ele patrocinou, gente, três raps. Então, três raps que vocês vão ver aqui vai ser por causa que ele patrocinou. Então, muito, muito obrigada. Fiquei muito feliz por vocês terem esse apoio. O primeiro rap que ele escolheu pra eu reagir foi o Alma, do Marrito, do Enigma. Dê uma olhada no Seja Membro, gente. Se vocês virarem membro, vocês têm o direito de escolher um rap também. Vai ser o primeiro link aqui embaixo na descrição. Além disso, vocês vão ter direito a ver os raps antes de todo mundo, que eu posto primeiro pra membros. Tá? Então, benefício de virar membro, viu? Vai ser o primeiro link aqui embaixo na descrição. E vamos começar o react. Meu Deus, um rap do Marrito. Quem diria que eu ia reagir um rap do Marrito pra baixo? Vamos lá, pessoal. Que, então, serem mais esforçados. Eu vou ter que dar uma forcinha pra vocês serem mais educados. Uuuuh! Ah, tá falando da primeira temporada? Adivinha o que as pessoas temem mais. Não gosto, Marrito. Não gosto. Amando o que tá acontecendo com ele no anime. Isso é bom. Um vilão que deixa a gente com raiva. É dessa, porque o Marrito ganha do Gojo Gente, é muito bom, vocês pedem muito o react desse canal A maioria desse canal, o panão pode começar Ele manipulou o menino muito fácil Essa cena é pesada Uh, cena do manga Gente, que boa E ele ainda tá menos evoluindo Mas será que vai evoluir mais? Pessoas que ele matou Ficou bom Ah, porque ele sentiu os cunas, né? Até parece Gente, ficou muito boa Nossa, o Makamaru Foi bem no começo da temporada Realmente Muito bom E conseguiram, sei lá Eu não esperava Ah, o desafio que é uma versão super, né? Ah, não para Ai, tô me arrepiando É basicamente um resumão do que aconteceu, né? Em um rap É, eu passo a mão assim por causa que tá calor Ah, eu posso sentir Sinto essência da minha alma Ah, tá sem pensar Mas que droga Eu posso usar meus poderes Ah, ele foi, ele imitou o Gojo, eu lembro Ele fez uma expansão bem rápida e tirou, né? Ah, o refrão Muito bom Nossa, muito obrigadaça por escolher esse Porque é bom, viu? Caramba Muito bom Ele é muito bom Gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E aí, o que achou desse rap Gente, muito bom Muito bom Ele juntou tudo que é o Mahito no lugar só Né? Ainda bem que não teve spoiler mesmo Bem que o Aça falou Que é o Reage, não tem spoiler Eu fiquei com medo Quando mostrou ali o Todo E o Itador Eu fiquei Hum, será que vai mostrar o que vai acontecer? Gente, porque eu tô gravando na quinta-feira Antes de lançar o episódio Novo de Jujutsu Então eu fiquei com medo de falar alguma coisa do episódio Terminou daquele jeito, né? Se você quiser patrocinar, gente Um rap é 5 reais com o Valeu Demais Tá aqui embaixo Embaixo no inscreva Se você gira um pouquinho Você encontra o Valeu Demais Gira o roletinho Você encontra o Valeu Demais lá Aí você escolhe a opção de 5 reais E o nome do rap do canal que você quer Tá bom? Você não é obrigado a fazer isso, tá? Mas como eu falei Vale mais a pena ser um membro Porque você vê os outros raps também Antes de todo mundo E é mais barato também Que é 2,99 Mas lembrando que é uma assinatura Tá? Um beijo Fica com Deus Muito obrigada por assistir o vídeo Até a próxima E até o próximo E até o próximo